A matéria que você vai ver agora foi sugerida por um telespectador com o objetivo de compartilhar uma das práticas mais antigas da igreja, as missões católicas. Em Verginha, a Igreja Matriz do Divino Espírito Santo está convocando fiéis que desejam ser novos missionários e percorrer todo o município. Já pensou em ser um missionário? A Igreja Matriz do Divino Espírito Santo está à procura das pessoas dispostas a levar o Evangelho a quem não conhece. E já tem bastante gente se inscrevendo para o Paróquia em Missão, um projeto que tem como objetivo expandir a ação da igreja e movimentar a fé dos fiéis. A Paróquia em Missão é um apelo missionário, uma força que nós recebemos do impulso de Jesus Cristo dado pelo Espírito Santo. Então, ela é prioridade na nossa diocese da campanha e é prioridade também em todas as paróquias. Então, nós da Paróquia do Divino Espírito Santo aqui em Verginha vamos sair nas ruas, vamos sair de porta em porta evangelizando, levando a boa nova do Evangelho e acolhendo aqueles que abrem as portas e nos acolhem. Padre Igor lembra que toda e qualquer pessoa pode ser um missionário. Missionário é todo aquele que é batizado, aquele que foi conquistado por Jesus Cristo. Então, pode participar conosco nesta missão, todo cristão, católico, de boa vontade, que queira se juntar a nós. Ajudar o semelhante levando as boas novas da Palavra de Deus. Esse é o trabalho do missionário. Quem quiser participar conosco, basta fazer sua inscrição. Mais informações tem o Facebook da Paróquia do Divino Espírito Santo ou também nos procurar aqui na Igreja Matriz do Divino Espírito Santo no centro e nas nossas comunidades. E basta ter a disposição de caminhar conosco pelas ruas de nossa cidade e fazer a sua inscrição aqui na nossa Igreja Matriz. O Jornal Cidade é aberto a todos os temas que sejam de interesse da comunidade. Se você também tem uma sugestão que possa ser apresentada em uma reportagem, entre em contato com a gente pelos telefones 3690-2110 e 3690-2711.